Já voltamos com A Vingança da Família Monstro na TNT. Marque seu calendário para ver Sábado Sangue Selvagem com Walter Brennan e Margaret O'Brien no Cinema Familiar. E domingo Paixão em Jogo com Van Johnson e Esther Williams em Risos e Gargalhadas. O melhor sempre na TNT. A TNT saúda Judy Garland em seu aniversário. Sua linda voz a tornou uma das mais populares atrizes da MGM e uma das mais admiradas hoje em dia. Ela dá vida à tela no filme Rei da Alegria no Festival de Estrelas e em Ziegfeld Follies no Melhor de Hollywood. Não perca o encanto de Judy Garland quando prestamos um tributo em seu aniversário quarta-feira na TNT. Dolly Parton, Jack Nicholson, Bruce Springsteen, Don Johnson, Madonna e mais. Você alguma vez imaginou como foi a vida dos astros quando estavam na escola? Você vai ver como eu vou ser rica e famosa. Rinha de mim quando digo que foi ao baile de debutante com Jack Nicholson. Amigos dos artistas dos tempos de escola. Ele beijava muito bem. Nos contam como eles se comportavam na juventude. Este mês em Geraldo na TNT. Ela casou com um astro de Hollywood, teve crianças lindas, foi um sonho que tornou-se realidade. Quando o pesadelo começou para vocês? Foi a hora em que o médico disse, sua filha está infectada e foi diagnosticado como tendo AIDS. Seu filho também está e a senhora também. É um pesadelo que famílias inteiras têm que enfrentar. Vendo um dia após o outro. Uma família luta contra a AIDS no próximo show de Oprah Winfrey. Este mês em obra na TNT. Retornamos com A Vingança da Família Monstro na TNT. A Vingança da Família